Empresários em Destaque. Oferecimento JRE, inspeções e ensaios, tônica, consultoria e treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, a agência da Rádio Brasil e do portal SB Notícias. Especializada na produção de vídeos institucionais para indústrias, comércios e profissionais liberais. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. Marcos Luciano Claudine Pomaroli, advogado trabalhista. Hoje, o programa Empresários em Destaque traz o advogado Marcos Pomaroli. Marcos, doutor Marcos, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. Prazer, obrigado Anderson. Uma grande alegria, uma grande honra tê-lo por aqui, até porque você é nosso conterrâneo de Santa Bárbara do Oeste. Mas eu queria começar a nossa conversa, Marcos, tratando de um assunto que é muito pertinente à classe empresarial, que é a reforma trabalhista. E, nesse aspecto, eu gostaria de perguntar pra você, claro que eu sei que ela é extensa, mas eu ia pedir pra você fazer de forma resumida, pontuar as principais mudanças de todas as alterações que a reforma sofreu agora com essa mudança no governo passado, no governo Michel Temer. Primeiro, uma satisfação estar aqui nessa casa, conversando aí com um amigo. Não conhecia a casa, né? Não, não conhecia. Já acompanhava todas as publicações aqui da casa, mas é uma alegria estar aqui. Sou de Santa Bárbara, apesar de ter nascido em Santo André, me mudei muito pouco, pequeno pra cá, e aqui fiz a minha vida. E o programa você já conhecia também? Já conhecia, acompanho todos os programas aqui da rádio, pelo YouTube. Então, foi uma alegria esse convite. Sobre a reforma, ela é muito extensa. Apesar de ela entrar em vigor em finalzinho de 2017, ela mexeu em 100 artigos da Série T. Então, há muita mudança e agora, ainda assim, muita gente está descobrindo essa reforma. O que foi que afetou? Tanto o trabalhador quanto o empresário. Então, três pontos principais que poderia trazer. A questão aí da demissão. Antes tinha a demissão por justa causa ou a demissão sem justa causa. Hoje, abriu uma possibilidade de demissão por acordo. Então, pode tanto o empregador quanto o empregado chegar num acordo para a demissão. A Lê prevê essa possibilidade e o judiciário agora é obrigado a aceitar. Antigamente, quando acontecia isso, a justiça ficava um pouco receosa se estava aviorando direitos do trabalhador. Hoje, o empresário, em comum acordo, e tem que ser em comum acordo com o funcionário, pode fazer essa demissão por acordo. É previsto algumas mudanças. Em vez de pagar todo o fundo de garantia, ele pode pagar até 80% desta multa. Ele não recebe ou segura o desemprego, ele não saca. Mas se torna isso uma forma mais séria para os dois lados. Só faz a comunicação desse acordo e está encerrado. Marcos, quando aconteceu a reforma, eu ouvi muito, bom, os dois lados, né? Mas ouvi também muita gente dizer que ela se tornou uma reforma prejudicial ao trabalhador. Você, como advogado trabalhista, entende dessa forma também? Sim, entendo. E houve vários institutos que foram suprimidos. Por exemplo? Por exemplo, e isso hoje ainda bem está em estudo. Antigamente era preservado o direito da grávida e da lactante. Ela não poderia trabalhar em ambientes que fossem insalubres. Seja calor, seja ruído, seja químico. E na reforma, prevê que desde que era presente um laudo médico autorizando ela trabalhar, ela poderia trabalhar. Muito prejudicial, porque dificilmente o trabalhador iria deixar de trabalhar. Era ir se submeter à empresa, a essa norma, e ia apresentar e corria risco. Isso foi suprimido. Hoje aí o Supremo está revendo exatamente se essa norma tem que ser aplicada ou não. Então é uma coisa que prejudicou o trabalhador. Deixa eu entender um pouco melhor o que você está dizendo. Muitos artigos que foram modificados na reforma da Previdência ainda estão numa fase de estudo, de teste. É isso que você está falando, Marco? Sim. Ela tem a aplicabilidade, ela tem que ser usada, ela tem força de lei, mas ainda está sendo aplicado na prática alguns mecanismos para tentar melhorar isso. Então, lógico, a lei é para todos, mas depois isso é feito vários estudos, várias decisões, sobem para os nossos tribunais e isso vão se alterando. Esta da gravidez é uma que está mais forte, mas existem muitas outras. Um outro exemplo muito forte e prático. Sempre teve a gratuidade para o direito do trabalhador e para a justiça do trabalho preitear os seus direitos. E ele fazia isso sem custo algum. Nesta reforma há a questão da sucumbência. Se o trabalhador pedir algo a mais e não ganhar, ele tem o risco, sim, e a lei prevê de ele ter que pagar uma indenização para a empresa. Essa é a sucumbência. E isso foi muito prejudicial, porque, apesar de estipular quais são os parâmetros desta gratuidade, muitos trabalhadores com medo de ter que pagar alguma coisa já deixaram de entrar com esta ação. Então, na justiça, os juízes estão ponderando muito bem essa não concessão da gratuidade e dando a gratuidade, sim, para todos os trabalhadores. Ou seja, nesse aspecto, e me corrija se eu estiver errado, a reforma da Previdência, ela prevê a não gratuidade, no entanto, está existindo uma leitura, um entendimento coletivo dos juízes, na sua grande maioria, de conservar o que existia antes da reforma? Sim. Na reforma trabalhista, existe realmente esta mudança, desta gratuidade, há um teto estabelecido, mas, na prática, sim, os juízes estão com outro entendimento de fornecer essa gratuidade. Antigamente, um simples documento do trabalhador, dizendo que ele não tinha condições de arcar com essa despesa, o juiz aceitava. Hoje, há alguns requisitos, mas, na prática, os juízes ainda estão entendendo que, sim, eles têm direito a essa gratuidade. Porque, se não pensar dessa forma, muito direito do trabalhador de ir atrás de seus direitos, começa a ser torido, começa a ser a pessoa ficar com medo de ir atrás e deixar de ir atrás. Então, esse acesso à justiça, o que é mais comentado é isso, esse acesso ao judiciário tem que ser garantido. Não pode ter algum limite para esse acesso do trabalhador perante a justiça do trabalho. E a sua leitura, enquanto juiz trabalhista, é que essa barreira, ela aumentou de tamanho para o trabalhador? Sim, aumentou. E o que isso socialmente representa, Marcos? É um retrocesso, um retrocesso. Os direitos dos trabalhadores foram conquistados com grande luta, muitos lutaram e sofreram para esses direitos, e, nessa reforma, houve muita perda ou limitação. Acho que a parada mais certa é essa, a limitação desses direitos adquiridos. E, talvez, isso, com o tempo, comece realmente a voltar a essa luta por esses direitos. Para a classe dos empresários, há muitas coisas que precisavam realmente acontecer, e a questão de acordo junto com os sindicatos, hoje não é mais obrigatório para o trabalhador. Eu ia perguntar exatamente isso, Marcos, com relação à questão do sindicato. Houve uma alteração, antes a classe trabalhadora era obrigada a contribuir, e hoje não, só se quiser contribuir, não tem mais obrigatoriedade, é isso? Sim, e isso é algo muito interessante, e também isso foi bom para os empresários e para o trabalhador. Por quê? Antes esse desconto do trabalhador era obrigatório ter, ele não tinha opção, ele tinha que pagar. Ele usando o sindicato ou não? Hoje, o sindicato, para descontar, tem que ter uma autorização do trabalhador. Hoje. Hoje. E isso continua em vigor, não tem nenhuma discussão. E, por outros lados, o sindicato, para conseguir esta autorização, começou já a fornecer mais benefícios para o trabalhador, para que queiram aderir. Então, aumentou esses benefícios, esses privilégios, para o trabalhador, sim, voltar para o sindicato, o que antes era tudo obrigatório. Agora, me diz uma coisa, no seu entendimento como um advogado trabalhista, essa não obrigatoriedade, de alguma forma, enfraqueceu os sindicatos? Ou não? Você não tem essa leitura? Não, não tem essa leitura. Continua, porque, antigamente, aquele que era sindicalizado, que procurasse o advogado, tinha a preservação dos seus direitos na justiça do trabalho, de forma gratuita. Não era pago nenhum valor de desconto do trabalhador perante um processo do trabalho. Isso aí, a própria empresa pagava o advogado. E ainda continua dessa forma. Então, não há nenhum enfraquecimento perante o sindicato. Isso na minha leitura. Entendi. Agora, Marcos, se você fosse, por exemplo, eu gosto muito de fazer essa pergunta, ministro do trabalho desse país, apesar de a gente estar vendo que existem algumas alterações nesse sentido, quais medidas, por exemplo, você tomaria para fortalecer, ou mesmo para equilibrar as relações trabalhistas no Brasil? É, pergunta difícil. Já foram tentadas várias dessas medidas. Talvez a reforma da trabalhista seja exatamente uma dessas manobras, de tentar tirar um pouco desses encargos trabalhistas, que, na prática, a gente sabe que um trabalhador, o salário dele custa o dobro para o empresário. É um ônus que, às vezes, leva o empresário a contratar de forma informal. E aí acaba afetando todo o desenvolvimento do país. Então, a reforma trabalhista tentou fazer esta mudança. A grande discussão dos advogados trabalhistas e dos juristas é que esta reforma trabalhista foi muito rápida. A discussão e a aprovação. Não foi consultado várias categorias de classe para saber. Do mesmo caminho, apontam como algo próprio para o desenvolvimento do país, a reforma previdenciária. E eu acredito, realmente, que a reforma previdenciária é algo essencial para o desenvolvimento do nosso Brasil. Mas, da mesma forma, não está tendo essa discussão necessária. A sociedade inteira deveria estar envolvida nessa discussão que vai afetar direitos de todos e para longo prazo. Então, da mesma forma como foi trabalhista, não está tendo essa discussão perante todos os meios da sociedade. Eu queria muito que você aprofundasse essa questão, Marco. Inclusive, seria, depois que você estava respondendo anterior, eu já observando a sua resposta, eu ia exatamente colocar essa questão. No seu entendimento, está existindo uma falta de conexão entre as duas reformas, entre a previdenciária e a trabalhista? É mais ou menos aquilo que você tem colocado? Elas estão, não estão linkadas e não foram também, e não estão sendo, no caso da previdenciária, discutidas num ponto em que ela pode ser considerada como uma reforma justa? Sim, dá para pensar dessa forma. E a transparência desta reforma... Desta agora, você está falando da... Sim, da Previdência. A transparência desta reforma não está acontecendo. Não sabem direito ainda o que está sendo mudado e o que está acontecendo. Como ainda está em discussão lá no Congresso, não sabemos ainda o quão grave isso pode mudar. Há um projeto, ele está aí em análise, não foi para votação, mas a sociedade está em dúvida o que realmente pode mudar e o que pode acontecer. É a mesma coisa que foi para a trabalhista. Já se passou quase mais, um pouco mais de um ano da reforma, mas constantemente nós atendemos trabalhador que não sabe o que mudou, não sabe quais direitos que foram perdidos, suprimidos, e não sabe o acesso que ele pode ter ainda para esses direitos. Agora, Marcos, e no seu ponto de vista como advogado trabalhista, por que essas reformas são feitas de uma forma não clara para a sociedade? Quais interesses estão sendo colocados para que ela não, tanto uma quanto a outra, não estejam sendo colocadas as claras para a sociedade? Junque, não é uma... Nenhuma dessas reformas, tanto a trabalhista como a previdenciária, não é uma manobra popular. Ela não é bem vista perante a população. Pelo contrário, ninguém gosta dessas reformas. Se fosse levado isso para frente, essas consultas, essas pesquisas, talvez não tivesse aprovação dessas reformas. Então, eu creio que não fazer essas abordagens perante a sociedade é exatamente para que o cidadão não fique sabendo das mudanças e não lute por esses direitos. Agora, não lutar por direitos e, consequentemente, não tê-los no futuro não é um problema do sujeito enquanto indivíduo, é um problema da coletividade. Não sei se você consegue enxergar desta forma. Sim. A previdência é algo tão complicado que não é eu não me importo com essa reforma, mas a nossa próxima geração não ter nenhuma reforma, nós estamos sacrificando que nossos filhos tenham uma aposentadoria. Mas ter a desta forma como está sendo prevista, a partir dos 65 anos de idade, também é castigados para uma aposentadoria muito tardia e muito ineficaz. E você entende que se ela não existir, nós viveremos realmente os problemas que o governo está dizendo que nós vamos viver? Sim. Não é somente o que o governo pensa, porque já foram feitos vários estudos que essa reforma é necessária para a garantia da previdência no futuro. Mas há também outros métodos que podem ser feitos e que o governo, nesse momento, não está querendo fazer, como a reforma agrária, por exemplo. Há tanto tempo discutido e nunca aprovado. A tributação de grandes fortunas, nunca, apesar de existir na Constituição, e nenhum governo foi tratado a essa tributação das grandes fortunas, que mexe com grandes empresas e grandes empresários. Eu ia perguntar exatamente isso. Por que, então, outras reformas não são colocadas na mesa como a reforma tributária? Aí, a minha leitura que eu faço da sua fala é que está existindo aí um jogo de interesses muito claro. É isso? Sim. Sim. Não há interesse nestas reformas por N motivos e N poderes. E aí mexe naquele que é o mais fraco. A trabalhista mexeu com direitos do trabalhador, direitos importantes, sagrados, que mexe com toda a sociedade. E a Previdência é da mesma forma. Mexe com direitos que são essenciais. Nós estamos conversando com o Marcos Tomaroli, advogado trabalhista. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos na sequência. O dia dos namorados está chegando. E olha, essa data não pode passar em branco, não é verdade? Tem que ter presentes. E presentes é aqui na Conquista e Flores, em Santa Bárbara do Oeste, na rua 15 de novembro, 1570. Veja só o que a Conquista e Flores oferece para você presentear quem você ama, quem você gosta. Tem aqui uns kits em presentes. Kits de bombons, kits de ursinho de pelúcia, perfumes. Aqui, gente, olha que maravilha, hein? Esse kit aqui, ó, de bombons, para você dar o grande amor da sua vida. E mais, é claro, você vindo aqui na loja, na 15 de novembro, você vai escolher uma noite especial com o seu amor ou um jantar romântico. É a Conquista e Flores com você no dia dos namorados. E, é claro, não pode faltar também botões de rosas para você dar para aquela pessoa especial, tá bom? Conquista e Flores fica aqui na 15 de novembro, número 1570, o telefone é esse aqui, ó, que está aparecendo na sua tela, 3463-3445. Vem para cá, vem para a Conquista e Flores, dia dos namorados. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz como entrevistado Marcos Tomaroli, advogado trabalhista. Marcos, nessa segunda parte do programa, eu gostaria de conversar com você sobre questões mais subjetivas da vida. E, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para o Marcos, como você enxerga, como o Marcos Tomaroli enxerga o Marcos Tomaroli? Como você se vê enquanto pessoa? O Marcos Tomaroli é uma pessoa que tenta sempre crescer e ajudar cada vez mais o próximo. É uma pessoa que, a cada dia, quer aprender algo mais, quer fazer uma amizade nova e quer ser cada vez mais um pai para os seus filhos. Você falou de ajudar ao próximo. Qual é o seu conceito de legado e o que você vai deixar para a humanidade, Marcos? Essa pergunta é incrível. É o que você faz e pensa todo dia. Não só você existir, mas você deixar o legado. Infelizmente, há muitas pessoas que somente existem e não deixam essa história. Eu espero que seja lembrado como uma pessoa do bem. Não pense em algo que eu vá fazer, que vá revolucionar a humanidade. Nem tenho essa pretensão. Mas que as pessoas que me conhecem e que têm esse carinho, que, ao final, possam lembrar de alguém que fez o bem, que ajudou e que tentou um pouco mais, trazer um pouco mais de carinho, de amor, de paz. Marcos, a espiritualidade interfere no seu trabalho? E se interfere com? Sim. Espiritualidade interfere ao ponto que você consegue ver no próximo alguém que precisa de ajuda. A área do direito é fantástica. Eu adoro o que eu faço. Adoro ser advogado. Eu falo que eu nasci para ser advogado assim como nasci para ser pai. Adoro ser pai. E essa espiritualidade, quando você recebe alguém que precisa de sua ajuda e você consegue, com o seu trabalho, diminuir um pouco esse fardo ou deixar a pessoa um pouquinho mais feliz, esse preço é inestimável. Marcos, levando em consideração a possibilidade de retornar a este mundo, se você a tivesse, onde, quando e em quem gostaria de voltar? Eu acho que eu gostaria de voltar nesta mesma época. Não há não há nada nesta nesta minha vida, nesse momento que eu gostaria de voltar atrás e fazer diferente. Gostaria de ter nascido na mesma família, com o mesmo pai, mesma mãe. Eu acredito que nós somos escolhidos para estar neste momento, nesta época, para fazer a diferença nesta época. Há uma ideia antiga que fala que quando nós nascemos, nós pedimos permissões para nossos pais por serem nossos filhos. Eu tenho pais incríveis e sou muito feliz de meus filhos escolherem eu para ser o pai deles. É uma missão muito linda. Agora, me diz uma coisa. Se o Marcos tivesse a oportunidade de conversar com uma grande, uma pessoa de grande notoriedade que o Marcos não teve acesso, tivesse um papo aí de cinco minutos, uma oportunidade de conversão de cinco minutos, quem seria essa pessoa, Marcos? Várias. O Papa João Paulo II, uma pessoa de extrema bondade e simplicidade. Algumas pessoas do mundo pop, por exemplo, o Fred Mercury, um artista incrível. São várias pessoas que realmente deixaram este legado e algumas cedo demais. Faltou alguma coisa ainda para eles fazerem a mais e, infelizmente, a trajetória foi cortada. Falando em Papa João Paulo II, o que você perguntaria para ele, Marcos? Qual é o segredo da paz, da paz interior? A paz que ele transmitia? Qual é este caminho para chegar nessa paz? A paz que todos nós buscamos de viver bem com o outro, viver bem consigo mesmo? Qual que é esse caminho? Falando do conceito, Marcos, de felicidade, gostaria de saber qual é o seu? Essa pergunta foi feita por vários filósofos. Quisar eu poder ter essa resposta da humanidade ao que é a felicidade. Felicidade, para mim, Junque, é poder estar em paz com a família, com a minha esposa, poder estar ao lado de amigos, amigos que você acredita, confia e estar junto com você o tempo inteiro. A orada dos pais e irmãs, que é sangue do sangue e faz falta esse contato. E a orada de filhos. Há um momento na minha vida que um dos meus filhos ficou muito doente. E ficou internado e por alguns momentos quase perdemos esse contato com ele. Toda vez que eu volto para casa e eu recebo este abraço, eu percebo que esta é a felicidade. É este o momento de felicidade que nós temos. Um abraço sincero de um pai, de um amigo e de um filho. O dinheiro compra a felicidade, Matos? Não. A felicidade não está no dinheiro. A felicidade está em pequenas coisas. Você, por mais que o dinheiro que você tivesse, você jamais conseguiria visitar um pai perdido, falecido ou um filho preso, o dinheiro não compra essa felicidade. Pequenas coisas compram essa felicidade. Falando de futuro, você tem medo dele, Marcos? Não. Futuro não é algo ameaçador, não era para ser, pelo menos. Futuro é o fruto do seu trabalho, é o que você faz hoje, o que te motiva a sair da cama e conseguir algo a mais. Em todos os níveis, futuro é algo que você espera e você acredita. De tanto você acreditar, esse futuro acontece. Marcos, eu gosto sempre de perguntar para os entrevistados que sentam nessa cadeira uma pergunta e eu vou fazer para você também. O que é a vida, Marcos? Boa. a vida é um dom, é uma dádiva de Deus. Neste momento, eu tenho esse sopro de vida e eu consigo compartilhar este momento com um novo amigo, como você. Muito obrigado. E eu decido o que fazer com este momento. E este momento é efêmero, é passageiro. É tão triste desperdiçar esta vida com uma briga, com uma discussão, com um ódio. Então, a vida é passageiro e é um presente. Viva o presente. E este momento valeu a pena? Sim, valeu muito a pena. Marcos, pena que o tempo realmente é urgente, passa mais rápido do que a gente gostaria e esse bate-papo aqui foi muito nutritivo e nesse aspecto eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. eu estou aberto para qualquer outra dúvida que a casa precisar. Também os cidadãos barbarenses que tiverem também alguma dúvida podem procurar a gente. E eu amo o que eu faço. Como palavra final é trabalho antigamente na Bíblia tinha a conotação de dor. há um texto que fala assim a partir de agora Adão você sobreviverá com fruto do seu trabalho. É no sofrimento, é no castigo. Confúcio o filósofo ele traz que encontre um trabalho que lhe dê prazer e não precisarás trabalhar o único dia em sua vida. Eu tenho a honra e a alegria de ter encontrado este trabalho. O trabalho que me dá prazer e que me dá motivo para continuar. Marcos Pomaroli obrigado mais uma vez pela presença espero revê-lo em breve e sinta-se sempre à vontade pra visitar a casa sempre que achar que deve. Obrigado. Você assistiu mais um programa Empresários em Destaque? Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo dos negócios. Um forte abraço e até mais. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri